Então gente, aqui eu vou estar fazendo a explicação de como está configurando as interfaces de três roteadores e a gente vai configurar o roteamento dinâmico por meio do protocolo RIP. Então aqui nesse exemplo, eu tenho três roteadores que representariam roteadores de um provedor de serviços que estariam em três cidades diferentes. Então aqui para essa rede, eu vou estar utilizando esse endereço de subrede para separar os IPs, para definir os IPs dos meus roteadores. Então o endereço que eu tenho de subrede aqui é o 22.0.0.128 e ele é um barra 25. Então aqui no caso a gente tem um endereço barra 24 que ele foi dividido em duas subredes. Então em cima dessa subrede, eu vou ter que dividir em subredes menores para eu estar endereçando os meus roteadores. Então assim, como eu tenho aqui roteadores e eles estão com links ponto a ponto, eu tenho que fazer a distribuição desses endereços da melhor forma possível. Então quando a gente fala link ponto a ponto, a melhor separação de subrede é IPs barra 30. Por quê? Porque eu vou ter só dois bits para identificação de hosts e com esses dois bits eu vou ter quatro combinações possíveis. Lembrando que sempre que eu tenho endereços IPs versão 4, desses endereços IPs eu tenho dois que eles não podem ser utilizados. Que um é o endereço que identifica a rede e o outro é o endereço que corresponde ao broadcast. Então aqui ó, se a gente fosse estar definindo esses endereços, como que ficaria? Então eu vou ter que pegar essa subrede e dividir. Então a primeira subrede que eu tenho aqui a partir dessa vai ser a 20.0.0.128 barra 30. Que eu estaria utilizando, por exemplo, aqui entre os dois links entre R0 e R2. Para a outra rede eu poderia estar usando o 20.0.0.132, que seria a próxima subrede barra 30. E por último eu posso estar utilizando, opa, só errei aqui que é 22. Então tá. E a próxima rede ficaria 22.0.0.136 barra 30. Porém ó, aqui é o endereço que identifica a rede. Então para as minhas interfaces eu vou ter que usar outro endereço. Então vamos pegar aqui, no R0, na interface dele, vamos ver qual que é a interface aqui, parando o mouse em cima ele vai mostrar para a minha interface. Então aqui é a gigabit Ethernet 1 barra 0. Então na gigabit 1 barra 0, eu vou ter que usar o endereço 22.0.0.129. Que é o IP que vem depois do endereço de rede. E no caso do meu R2, vai ser o 22.0.0.130. O 131 é o endereço de broadcast. E o 132 é o próximo endereço de subrede. Então eu vou terminar, vou concluir toda essa parte de organização aqui dos endereços e já continuo. Então aqui ó, agora eu já tenho definido quais que são os endereços que eu vou usar para cada roteador. E já identifiquei aqui quais são os endereços de subrede de cada link dessa minha topologia. Então agora vamos para a parte de configuração dos roteadores. Então eu vou abrir aqui inicialmente o R0. Vou abrir aqui para a aba CLI, que é a aba de configuração por linha de comando. Beleza. Então a primeira parte, a primeira etapa aqui é entrar no modo de root, né? Do usuário ou administrador. Então eu vou digitar o comando enable. Ok. Depois vamos para a parte de configuração. Então configure terminal. Tá. Agora eu tenho que selecionar a interface que eu quero estar configurando. Então eu vou fazer, vou ter que digitar o comando interface, passar o tipo de interface, no meu caso é gigabit ethernet, e informar qual que é o número dela. Lembrando, se a gente tiver uma dúvida, aperta uma interrogação que ele vai te dar as possibilidades. Então aqui no caso, eu quero a, vou configurar primeiro a gigabit 0 barra 0. Então 0 barra 0. Ok. E vou informar o IP para essa interface. Então IP, espaço, address, e informo o IP. No caso é 22.0.0.133. A próxima etapa é a máscara de subrede. No caso é 255.255.255.255 e ela é uma barra 30. Então a barra 30 ela vai ser 252. Beleza. Lembrando que as interfaces dos roteadores, elas sempre começam desligadas. Então eu tenho que dar o comando no shutdown, que é para ela ligar a interface. Feito isso daqui, para essa interface gigabit ethernet já está configurado o IP. Então eu dou um exit para voltar um nível de configuração e configuro a próxima interface. Então interface, gigabit ethernet, 1 barra 0, IP address, mesma coisa, 22.0.0, no caso esse aqui é o ponto 129. E passo a máscara de subrede. Então 255.255.255.255.252. E no shutdown para subir a interface. Beleza. As duas interfaces estão configuradas. Eu vou dar um exit para subir um nível aqui, eu vou configurar também o nome do roteador. Assim fica fácil na hora que eu tiver com o roteador aberto identificar quem é ele. Aqui é fácil também. Na própria nível de configuração, eu dou o comando hostname e o nome que eu quero definir para esse roteador. No caso é r0.mga. Daí ele já fica aqui, então não vai ter o risco de eu entrar em outro roteador. Beleza. Lembrando, para salvar as configurações do roteador, para evitar que se você desligar ele, ele voltar zerado. Comando copy, runningconf para startupconf. Confirmo que eu quero sobrescrever o arquivo. Beleza, ele gravou a configuração. Vamos para o próximo roteador. Então, vamos lá na CLI dele. CN. Configure Terminal. Só um instantinho que... Só para quem não ouviu a Configure Terminal, que... Minha esposa está fazendo almoço e ela jogou uma água na panela agora. Daí eu vou fazer interface. GIGABIT ETHERNET 0.0 IP ADDRESS 22.0.0.134 Olha lá, tentei, eu mandei o comando sem a máscara de rede, daí ele deu um erro. No SHOTDOWN Subiu a interface. Note que como eu já estou configurando o R1 e a interface lá no R0 já estava ligada, ele vai ficar com os LEDs aqui dos indicadores do link já com sinal verde. Então, aqui já está ok. Beleza. Dou um EXIT para subir o nível. Vou novamente agora selecionar a próxima interface, que no caso é a 2.0 IP ADDRESS 22.0.0.137 E a máscara de rede, 255.255.255.255.252 No SHOTDOWN Beleza. Dou um EXIT para voltar ao nível e vou colocar aqui agora o hostname também para facilitar a identificação dele. Então, hostname R1 Esse aqui é SRD Essa sigla aqui eu coloquei para definir um roteador de sarandi, por exemplo Então, beleza. Definir, está criado aqui Eu já posso fazer um teste para ver se os dois links aqui estão se comunicando Então, eu volto lá para o nível 0 Para o nível principal, o nível raiz E eu vou dar um ping no IP desse meu roteador R0 Na interface que está no link conectado a ele Então, vou dar um ping 22.0.0.133 Beleza. Ele vai dar uma primeira falha, porque lembre-se que aqui é um link de tecnologia Ethernet Então, o Ethernet tem que fazer toda aquela troca de ARP primeiro para identificar o MAC address Que responde a um determinado IP Então, ele falha sempre primeiro Só que note que o próximo foi tudo sucesso Se eu fizer novamente, agora vai dar tudo sucesso Então, está certo Lembrando também que para você olhar as configurações que estão atuais no roteador Você pode usar o comando showurlinconf Ele vai mostrar todo o que tem configurado nesse roteador Todos os comandos executados Então, aqui hostname, o nome do roteador A configuração da interface A interface gigabit 0.0 A interface gigabit 2.0 Veja que a interface gigabit 1.0 Ela não tem endereço IP E ela está shutdown Só que nesse caso aqui a gente não está utilizando essa interface E assim por diante Aqui ele vai ter outras configurações também Caso tenham sido definidas Então, vamos copiar A configuração para salvar Para quando a próxima vez que ligar o meu roteador Ok Beleza, vamos para o último roteador Aqui a mesma coisa EN, modo de root Config Configura terminal para entrar no modo de configuração Interface Aqui gigabit Ethernet 1.0 E vou definir o IP Então, aqui no caso o IP da 1.0 Vai ser IP address 22.0.0.130 A máscara 255.255.255.255.252 E dou um no shutdown E dou um no shutdown para subir a interface Dou um exit Novamente, agora vamos para a próxima interface Então, interface gigabit 2.0 IP address 22.0.0.138 E a máscara de rede 255.255.255.255.255.255.252 No shutdown Beleza, subi a interface Agora, veja que aqui na nossa topologia Ficou todos os links acionados Então, vou voltar ao nível aqui Só para definir o meu hostname Então, hostname r2.mva O mva eu usei como se fosse Maria Alva Beleza, defini o nome Vou voltar lá para a raiz Para a gente fazer um teste de ping Então, vou pingar O R1 Que vai ser no IP 22.0.0.137 Beleza, falhou a primeira vez Funcionou nos demais E pingar também O IP da interface Do roteador R0 Que está ligado ao link Desse roteador Que vai ser o 129 Beleza, funcionou também Então, ó Como a gente já tinha testado O link entre R0 e R1 E agora eu testei o link Entre R2 e R1 E R2 e R0 Agora eu sei que todos os meus links Estão funcionando corretamente Não tem o erro de ping Não tem o erro de configuração de interface Só que Se eu tentar pingar Um endereço de rede Que ele está fora Que não está diretamente conectado Eu não vou conseguir Por quê? Porque ele não tem rota Então, ó Aqui na... Se eu tentar pingar Um IP da rede 22.0.0.132 Eu já não vou conseguir Então, se eu tentar pingar o 133 Ele vai falhar Todas as tentativas Por quê? Porque não tem rota Então, agora O que a gente vai fazer É configurar O roteamento dinâmico Para ele possa aprender As rotas Para essas redes desconhecidas Então, agora Vamos para a última parte Dessa etapa De configuração Dos roteadores Com o protocolo HIP Então, ó Vou abrir aqui primeiro O R0 E vou definir ele Para estar Divulgando As redes Para fazer Para começar a divulgar As rotas Das redes Que ele conhece Então, eu vou entrar No modo de Super usuário No modo root Vou entrar no modo De configuração Do roteador E agora Eu vou entrar No modo de configuração Do roteamento HIP Então, o comando é Router HIP Ele vai mudar Aqui, ó A seção Que eu estou No modo de configuração De roteamento Aqui, no caso Eu estou trabalhando Com máscaras Quebradas Máscaras de subrede Fracionadas Não as tradicionais Então Lembrando que o HIP Quando a gente vai Fazer Trabalhar com subredes Fracionadas Eu tenho que trabalhar Na versão 2 Porque a versão 1 Do HIP Não tem suporte A máscaras VSLM Que são as máscaras Quebradas Então, no caso Eu tenho que Executar o comando Aqui Versão 2 Que é para definir Que eu vou trabalhar Na versão 2 E a próxima etapa É definir Quais as subredes Que esse meu roteador Vai divulgar Via HIP Então, aqui Eu vou passar 22.0.0.128 E 22.0.0.132 Beleza Feito isso aqui Já está configurado Para o R0 Então, ele já Vai estar divulgando As suas redes Eu tenho que fazer A mesma coisa Para os demais Vou só salvar A configuração Antes Vou lá Para agora Para o R1 Mesma coisa É n Conf Terminal Router HIP E Vou especificar A versão 2 Agora é o seguinte Vocês viram Que aqui Eu passei As subredes Exatamente A que eu queria divulgar Se eu não tenho Problema em divulgar Toda as subredes Toda a subrede Que está inclusa Nessa Por exemplo Na minha barra 24 Ou na minha barra 128 Eu posso já passar Todas elas De uma vez Então, posso vir aqui Dar um network 22.0.0.0 Aí ele vai divulgar Todas as redes Que estão dentro Dessa minha subrede Ele não vai Ele não vai Se limitar A Uma ou outra Então eu só posso Só preciso executar O comando uma vez Feito isso Vou Gravar minhas configurações Vou fazer no meu último roteador Falter heap Version 2 Network 22.0.0.128 A vantagem de você configurar Exatamente a rede Que você está querendo divulgar É para não ter erro Se por acaso Você tiver redes repetidas Em outros roteadores 136 Beleza Feito isso Já é para eles estarem Trocando rotas Então Então para eu ver As rotas que meu roteador Conhece Meu roteador Aprendeu Eu dou um Show IP Rote Vejam que aqui Ele já tem uma rota Para a rede 132 Que antes ele não conhecia Vejam também Que Aqui na tabela de roteamento Sempre tem uma letrinha Então As letrinhas Ela indica o tipo de rota Então Aqui em cima A gente tem as legendas As rotas que começam com C São as rotas Diretamente conectadas Então Aqui ele já está Conectado diretamente As rotas que começam com R São configuradas com o router Com o protocolo heap Que é essa daqui Veja que ele Lembrando que o heap Ele usa O vetor de distância Para determinar A melhor rota Então aqui no caso Para a rede Para a subrede 22.0.0.132 A quantidade de saltos É a mesma O vetor de distância É o mesmo Então ele tem um salto Vindo por R1 E um salto Vindo por R0 Então ele tem Duas rotas Diferentes Para a mesma subrede Lembrando que Nesse caso aqui O que ele vai fazer Ele vai mandar Ele vai fazer O round robbing Ou seja Ele vai balancear Os pacotes Quando ele for transmitir Uma hora ele vai mandar Por um caminho Outra hora ele vai mandar Por outro Então se eu vim aqui Se eu tentar dar um pin Agora em um IP Daquela subrede Vocês vão ver Que agora já vai Dar certo Então 133 Olha lá Sucesso Uma coisa legal Então agora Eu posso fazer como Para validar Que ele está Que ele está Mandando pelos dois links Se eu Sair do módulo De tempo real E vir para o módulo De simulação Vejam só Se eu der um ping Aqui Ele vai Lançar Ele vai mostrar A simulação Agora como ocorre Como ocorre esse ping Ele tem Sempre quando dá um ping Ele manda Ele manda 5 Desculpa Ele manda 5 vezes O Ele manda 5 vezes O pacote Então vamos ver Como vai ficar O comportamento Ele criou Um pacote Aqui Beleza Agora ele mandou Via R0 Teve a resposta Agora ele mandou Via R1 E vocês vejam Que na volta Esse pacote Não passou Por R1 Deixa eu voltar Aqui que eu avancei Muito rápido Então ele mandou O segundo ping Ele foi Por R1 O destino Era R0 Então ele chegou A resposta Para R0 R0 Mandou a resposta Desse ping Via R2 Por que ele mandou Via R2 Porque ele sabe Que ele está Diretamente conectado A essa rede Ele tem que Esse caminho é melhor Então acaba Que ele vai Ele pode ter Diferentes rotas Para o mesmo pacote E assim por diante Agora ele vai Ele vai mandar Uma vez o ping Por R0 E o próximo Ele vai mandar Por R1 Depois o próximo Ele manda novamente Por R0 Então pessoal O RIP Basicamente é Isso daqui Agora se você quiser Avançar É só acrescentar Novos roteadores E configurar Estes também Para estar fazendo Um roteamento Por RIP Novos roteadores Tchau.